Música Autoriza o árbitro, mexe na bola, o Santa Rita começa a decisão do primeiro turno do campeonato alagoano Puxou pro meio, abriu o compasso, chute de pé na direita, vai por cima do gol do Léo É só tiro de meta A bola começa no João Paulo, vai lá no Calixto, volta Bola batida direto por ali, olha o gol que perdeu o Reinaldo alagoano Fica reclamando com o sistema defensivo O Guêba vai meter bola lá pro lado de ataque Com a brança mal, olha só, entregou de graça, de graça, dentro da área, dominou Bola chega nos pés do Calixto, vai abrir compasso, levou Cruzamento, na verdade ele bateu direto pro gol Tá substituindo o Rambo, quem substitui o Rambo tem que passar por esse tipo de coisa, né? É, rapaz Vamos ver a chegada do Santa Rita, bola cruzada O cruzamento na trave, a cabeçada na trave Deu a bola no meio com o Rony, partiu o Júnior Amorim Vai dominar pra virar dentro da área, Josi Toque mais atrás, a batida pro gol, a defesa do Jefferson Boa chegada do Muricy, troca de passes que começa aqui na esquerda A finalização no meio de campo, a bola pode complicar a vida dele Bola cobrada Tô falando, pode complicar a vida dele O jogo fica pegado no setor do meio de campo, bola aérea e o árbitro apita Fim de primeiro tempo Autoriza o árbitro, mexe na bola, o Muricy começa o segundo tempo Últimos 45 minutos Bola foi pro Josi, voltou mais atrás com o Everland, partiu pelo meio de campo Bola batida pro gol Segura, segura o Jefferson Vamos pra cobrança da falta com o Marlo Perna direita, bola levantada, vai cair Tu leu, segura ela de qualquer maneira Lance perigoso É contra-ataque, é contra-ataque, vamos ver a jogada PH, boa bola Júnior Amorim, a fita no primeiro, vai pintar golaço Gol Júnior Amorim, golaço pro Muricy O gol do título Golaço O veterano Júnior Amorim 48 minutos Vai acabar o jogo Apita o árbitro, termina O Muricy é campeão do primeiro turno do campeonato alagoano Tchau